Pessoal, hoje o vídeo é aqui no Colégio Culto e Ciências, é o Colégio Tradicional de Campinas, e é Patrimônio Cultural de Campinas desde 1983. O Colégio foi inaugurado em 1874, é isso mesmo. Passou por uma crise e depois o governo do estado assumiu o colégio, que já está mostrando o ginásio de esporte. Então, uma das mais ilustres pessoas que estudou aqui foi Santos Dumont. É uma lista grande, se você pegar pela internet, você vai ver diversas pessoas importantes, prefeitos, educadores, diretores, jornalistas, e professores, políticos que estudaram no Colégio. Vem! 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 Ele fica aqui no Botafogo, na rua Culto e Ciências. Quantas pessoas vão ver este filme e que já estudaram aqui? E tiveram momentos felizes aqui. Bastante trabalho, muito estudo. T Covid-19 tão rápido que já estava no Morro Brasil. Isso aí só vai ver o que já está aqui. Tchau, tchau, tchau. 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 O colégio pertence ao governo do estado. Eu não consigo achar o crack, vou achar a entrada. Vamos lá. 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 Aqui eu estou aviando em direção ao centro da cidade. e aí e aí e aí e aí e aí e aí infelizmente eu queria ter entrado é isso aqui ó aí é o que tá assim ó o que é que você quer ir lá e aí 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 espero que tenham gostado infelizmente eu não pude entrar tem que pedir uma autorização então passeando e se gostaram deixe o like partilhe com amigos recorde o tempo do colégio e obrigado por todos que estão acompanhando e todos que assinaram até o próximo